Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um vídeo, hoje eu estou aqui com meu amigo Joseph e o vídeo de hoje pessoal é da zona rural de Barreiros, fazia um tempo aí que eu não fazia vídeos de zona rural e hoje voltei com esse vídeo começando aqui do engenho Linda Flor, é assim que nós conhecemos aqui as comunidades rurais de Barreiros, chamamos de engenho e eu vou mostrar nesse vídeo tanto aqui Linda Flor, como também o próximo que é Cachoeira Alta e por último o engenho Araticum, essa estrada que nós estamos aqui ela liga a cidade de Barreiros até a cidade de Jacuípe no estado de Alagoas, aqui possivelmente seria uma PE, conhecida como PE 100, é assim que diz aí no Google Maps e também desde que eu cheguei para morar aqui em Barreiros que eu tenho informações que essa estrada que nós já acabamos de deixar é uma rodovia estadual, vieram aí recursos mas essa estrada nunca foi asfaltada, então aqui pessoal tomando essa estrada que vocês viram entramos à esquerda, aqui está o campo de futebol do engenho Linda Flor e nós vamos seguir para mostrar as casas aqui desse engenho, então a pedido de algumas pessoas que vieram me pedindo ao longo desse tempo que eu fiquei sem fazer vídeos de zona rural, eu voltei aqui novamente com meu amigo Joseph, inclusive meu amigo Joseph, que é esse daí que está filmando, ele criou um canal recentemente para mostrar aqui a região também, então se vocês puderem se inscrever no canal dele, eu vou deixar o link na descrição, o nome do canal é Você Atualizado e ele vai mostrar para vocês aqui a cidade de Barreiros, São José da Coroa Grande, então mandaram essas cidades aqui vizinhas, também a zona rural está comigo aqui fazendo vídeos, quanto possível também mostrar as usinas, então se vocês puderem dar uma força e se inscrever no canal dele, o link vai estar na descrição, o nome do canal é Você Atualizado. E vamos passar aqui pessoal, sobre o Rio Carimã, vocês vão vendo essa ponte, eu sei que para quem morou aqui no passado essa ponte não existia, mas agora tem essa ponte aqui mais moderna e aí fica o Rio Carimã, esse que é o segundo maior rio aqui de Barreiros, ele não é tão largo, nem tão pouco, tão profundo, mas se torna ainda um rio importante para a cidade, o maior é o Rio Una e esse aqui é o segundo maior rio de Barreiros. E deixando bem claro pessoal, eu deixei mais de fazer os vídeos de zona rural e também das cidades, porque o Youtube acabou cortando aí a divulgação dos vídeos, e nesse eu peço a vocês que vocês compartilhem, porque se tiver um número bacana de visualização aí, eu posso continuar de vez em quando mostrando a zona rural, porque vocês sabem que nós dependemos de visualização e não tem como nós fazermos vídeos que as pessoas não assistem e que o Youtube não divulga, então eu peço a vocês aí a colaboração para nos ajudar, para que tenha mais vídeos de zona rural, que vocês compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem, para que outras pessoas possam ver. Por mim, eu fazeria vídeos de zona rural sempre, saia misturando zona rural, usinas, cidades, praia, porque eu amo pedalar pela zona rural pessoal, mas infelizmente o Youtube só fica divulgando os vídeos da praia, e eu tenho que estar em praia direto, eu amo praia, mas eu também gosto de ir alternar com a zona rural também, porque eu acho muito bacana esses lugares, muito bacana mesmo. E vamos seguir, infelizmente algumas pessoas não gostam de ver zona rural, mas para vocês que me pediram, eu me senti aí no dever de vir aqui filmar novamente a zona rural para vocês, então para quem morou aqui vai matar saudades, vai ver o lugar onde se criou, onde viveu a infância, adolescência, com os pais, até aquelas lembranças boas de quando vivia na zona rural, é um lugar que transmite bastante paz, então são lugares incríveis, com a natureza bem pertinho de você, infelizmente, por conta de não ter o equipamento adequado, e pegar muito barulho de vento, eu não registrei aqui o som, né, apenas da cachoeira que eu vou deixar mais na frente, fica no engenho cachoeira alta, porque o vento estava parado no momento, mas pedalando, pessoal, pega muito ruído de vento, daí eu faço a narração e ponho aí um fundo musical, mas quando tivermos um equipamento apropriado, vocês vão poder sentir o som da natureza durante o vídeo. E continuando, vamos na próxima cena aí, vocês vão ver a escola que tem aqui em Linda Flor, não sei se essa construção aí é bem antiga ou se é de alguns anos, e se você já morou aqui em Linda Flor, Cachoeira Alta ou Araticum, deixa aí nos comentários, são essas três comunidades que eu vou mostrar para vocês aqui, e como eu falei, se tiver uma boa visualização aí, eu vou soltar a segunda parte, porque eu filmei outras comunidades rurais aqui, até lá em Muitas Cabras, então se vocês querem ver outros engenhos aqui no canal, no próximo vídeo, então compartilha isso daí, deixa o teu like, teu comentário, pois vai ajudar muito o vídeo a ser visto por outras pessoas. E você também, que não conhece aqui a região, nunca morou por aqui, vai vendo como é a zona rural aqui da região, estamos no município de Barreiros, e estamos aqui em Linda Flor. Essa é a comunidade rural mais próxima de Barreiros, das mais antigas, tem uma chamada Agrovila, que fica um pouco antes, mas são casas mais recentes. Inclusive, o meu amigo Josef, que estava comigo, já morou na zona rural de Barreiros, e nesse passeio ele conseguiu aí matar a saudade do lugar onde ele morou, que fica mais para cima, não é aqui. E no próximo vídeo, se esse daqui tiver boa visualização, eu posso soltar o outro aí, para vocês verem outras comunidades rurais, como Caraçu, Bom Jardim, Muitas Cabras, e outros. E vamos seguindo, pessoal. Vocês vão vendo aí essas imagens espetaculares, em meio à natureza. Nessa parte aqui, onde ficam esses engenhos, tem algumas partes que tem aí criação de gado, mas para o oeste continua aí a plantação de cana-de-açúcar, e indo mais para o oeste ainda de Barreiros, já fiz um vídeo lá para cima, nas mediações do Engenho Pracinha e outros, a criação de bovinos aí predomina. Então, a agricultura aqui, ela se baseia muito em cima aí da cana-de-açúcar, e algumas frutas também. Inclusive, o pessoal vende na feira, aos sábados tem a feira livre de Barreiros, quarta-feira tem também a feira da agricultura familiar, que acontece no pátio do Barro Vermelho, e também lá no centro de Barreiros. Tem também alguns engenhos aí que fazem a farinha, então tem as casas de farinha, que o pessoal faz a farinha da mandioca, e também vendem na feira da cidade. Então, é muito bacana as feiras livres aqui da região, os produtos são bem em conta, e você que não conhece, eu recomendo a você visitar essas feiras livres, principalmente você turista aí que vem para as nossas praias, vem conhecer aí as feiras livres da cidade, também vem fazer um turismo mural, que tem lugares muito bacanas. Aqui eu estou mostrando as comunidades aí, justamente para matar a saudade das pessoas, mas para você que gosta de conhecer lugares novos, então está aí uma novidade para vocês. E um grande abraço aí para todos aqui de Linda Flor, todos que estão assistindo esse vídeo, e vamos seguir em direção à Cachoeira Alta. A Cachoeira Alta. A Cachoeira Alta. A Cachoeira Alta. E vocês vão vendo aí que no momento do vídeo o tempo estava um pouco nublado, começamos esse vídeo bem cedo, cerca de 6h20 da manhã, e vamos passando por aqui, estamos quase chegando na comunidade de Cachoeira Alta, e aqui do lado direito, pessoal, em frente a essa casa fica o Rio Carimão. Então imagina aí que bacana, o pessoal morando nessa casa aqui, e em frente a casa já fica esse rio aqui, despoluído, bem limpinho, então é muito bacana para quem viveu ou vive na zona rural. Eu antes tinha até uma grande vontade de morar numa cidade grande, mas de uns certos anos para cá, percebo que quem mora na zona rural mora no paraíso. Então, o sossego, a vida tranquila, em meio à natureza, longe de tantas coisas que acontecem hoje nas cidades. Então, é muito bacana morar por aqui. E aqui, pessoal, chegamos no engenho Cachoeira Alta. Estamos no campo de futebol aqui de Cachoeira Alta, e eu vou te mostrar a corredeira que fica aqui no Rio Carimã. Então, não sei se é por conta disso, né, que vem o nome aí de Cachoeira Alta, mas eu acho que não, porque aqui nem é uma cachoeira e também não é alto. É apenas uma corredeira aqui no Rio Carimã. E vamos seguir. Se você sabe de onde é que vem esse nome Cachoeira Alta, deixa aí nos comentários, pois eu não sei, não conheço nenhuma cachoeira aqui na região. Então, pessoal, eu vou deixar aqui um pouco do som das águas para vocês. Pelo menos aqui não estava ventando tanto. E eu vou deixar o som das águas para vocês ouvirem. E eu vou deixar o som das águas para vocês. E deixando bem claro, pessoal, que além dessas corredeiras aí, tem outras, em outras partes tem também bastante no Rio Una. Tem até algumas pessoas que confundem com Cachoeira, mas na verdade Cachoeira é uma queda d'água, né? São apenas corredeiras, mas são muito bonitas. E aí na frente vocês vão vendo o campo de futebol aqui de Cachoeira Alta. E lá, aquela casa verde, é a escola. E vocês viram que no engenho passado tinha uma escola, nesse daqui também tem uma. Só que tem escolas aí, eu acho que só oferece até o quinto ano do ensino fundamental. Daí tem os ônibus que levam os alunos até a cidade para estudar, quando já se está aí numa série mais elevada. E vamos passar aqui, mostrando essas casas de Cachoeira Alta, até sairmos novamente na rodovia PE100, que é justamente aquela estrada de terra que vocês viram no começo do vídeo. E quero deixar aqui um grande abraço para todos que moram aqui em Cachoeira Alta. E a mesma coisa aqui, tem as casas, tem aqui a estrada que passa em frente, o campo de futebol e logo depois o rio Carimã. Então é sensacional. Bateu calor, corre para o rio tomar banho. E deixa aí nos comentários se você tem vontade de morar em uma fazenda, em uma chácara, em um sítio. Porque desde que eu criei o canal pessoal, muitas pessoas falam que tem vontade de morar em um sítio. Então é sensacional aí para quem pode comprar um sítio, uma fazenda, uma chácara e viver nesses lugares. Eu vejo que o interesse de muitas pessoas é tanto por esses lugares, porque os canais que mostram sítios e chácaras são bem assistidos. Então eu vejo que a cidade grande não tem trazido muita felicidade para muitas pessoas. E aqui pessoal, a ponte sobre o rio Carimã. Deu a enchente aí e eu não sei se foi no inverno passado ou no outro. Acabou arrastando da cabeceira da ponte. Fizeram um paliativo, mas ainda não consertaram totalmente. Mas daí dá para os carros passarem. E outra coisa também pessoal, falando sobre sítios e chácaras, é que as pessoas me pedem para eu mostrar sítios e chácaras, mas por onde eu passo, os que estão à venda eu não sei, porque o pessoal não coloca a placa na frente. Então é muito difícil, não tem como você identificar. Eu já perguntei, já falei com algumas pessoas que são da comunidade rural, eu pergunto, eu falo assim, quando tiver sítios ou chácaras à venda, me avise. Só que até agora, o meu amigo Gideão, como vocês viram, eu fiz um vídeo aí vendendo um sítio lá em Passagem Velha, e até agora foi o único que eu consegui mostrar, porque ninguém me procura, não sei onde é que tem, não tem placa. Se eu encontrar, é claro que eu mostro o pessoal, mas infelizmente as pessoas não colocam placa na frente da propriedade onde estão à venda. Mas daí, se alguém está assistindo esse vídeo e tem alguma chacra ou sítio para vender, terreno, casa, o que for, pode me chamar que eu vou mostrar. Então, principalmente sítios e chácaras aí, então eu faço uma filmagem aí para o pessoal ver como é, questão de valor, de tamanho, o que é que tem, a estrutura, porque tem muita gente procurando sítios, muita gente mesmo. Então, quem quer vender aí, pode entrar em contato comigo através do Instagram, que é jonatas1249, que eu vou com todo prazer filmar a sua propriedade para mostrar aí para o pessoal. E aqui, seguindo o pessoal, já estamos saindo do conjunto de casas aqui de Cachoeira Alta, e estamos chegando na rodovia PE60, então aqui na frente, vende-se tilápias, quem gosta de peixe de água doce, eu acho muito bom, principalmente assadinho, eu gosto muito da tilápia assada na brasa, e vou mostrar para vocês ali na frente o número para quem quiser comprar, quem estiver aqui na região, quiser comprar tilápias, então, mostrar o número para vocês a seguir. E agora pessoal, vamos em direção ao último engenho desse vídeo, que é o engenho Araticum, seguindo novamente pela rodovia PE100. Então chegamos aqui na entrada do engenho, deixando a rodovia PE100, vamos mostrar para vocês aí as casas que eu achei bem bonitas, todas no mesmo padrão e bem coloridas, então é bem bacana aqui essa comunidade rural. E um grande abraço aí para todos do engenho Araticum. desse lado aí vocês vão vendo o campo de futebol, três engenhos eu mostrei aqui nesse vídeo até agora e os três tem campos de futebol, então, campo de futebol de Linda Flow, campo de futebol de Cachoeira Alto e agora esse aqui de Araticum. Vocês vão vendo as casas aí, eu acho bem bacana a arquitetura da frente dessas casas e ainda mais cada uma de uma cor, muito bonito mesmo. E vamos seguindo, vou até o final lá nas últimas casas e a última cena vou te mostrar a antiga casa grande aqui de Araticum. Também vocês perceberam aí no primeiro que foi Linda Flow tinha uma igreja Assembleia de Deus no segundo Cachoeira Alto também nesse aqui tem uma igreja Assembleia de Deus. E continuando pessoal, é justamente aqui para as pessoas matarem saudades, esse é o maior objetivo do vídeo para quem morou aqui, então muitas pessoas que me pedem os vídeos é porque elas conhecem porque elas moraram nesses lugares e outras também porque gostam de ver a zona rural. Então está aqui disponível esse arquivo de imagem para vocês espero que vocês gostem desse vídeo deixa aí o teu like compartilha esse vídeo por favor se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber novos vídeos também se inscreve lá no canal do meu amigo Joseph desde já agradeço a cada um de vocês continue aí com imagens do engenho Araticum esse engenho muito bonito olha que coisa linda pessoal essas casas que maravilha então muito obrigado a todos que Deus abençoe e até o próximo vídeo valeu e até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti